Olha que eu sou da pavela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua, mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto, eu levo e arrasto Se eu levo e arrasto, eu sempre levo e arrasto É só uma puva, 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 puva Olha sempre, levo e arrasto, eu levo e arrasto É só uma puva, 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 vim, vim E ela acha que nós namora, porque nós fica direto Vou ter que abraçar a visão, ela é só meu bem de ser É só um lance, sem romance, o papo e o lero, lero, só um lance Sem romance, o papo e o lero, lero, é só um lance Sem romance, o papo e o lero, lero, é só um lance Sem romance, o papo e o lero, lero, lero Eu sou da pavela, mas ando sempre arrumado Minha casa não é na sua, mas o barraco é comportado Sempre levo e arrasto, sempre levo e arrasto É rabo, 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 olha que sempre levo e arrasto Eu levo e arrasto, é só papo, papo, sempre levo e arrasto Sempre levo e arrasto Ela acha que quem nós amora, quem nós fica direto Vou te passar a visão, ela é só meu bem de ser É só um lance, sem romance, um papo lero Lero é só um lance, sem romance, um papo lero É só um lance, sem romance, um papo lero Lero é só um lance, sem romance L-d-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Ele gosta, do irmão Magneto, do seu morto Vou te passar a visão Jandiavião Mari Fernandes Jandiavião Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinho você me deixa Sozinho não vou ficar Se sair por essa porta Você pode anotar Sozinho você me deixa Sozinho não vou ficar Eu vou pro rolê Bota pra adorar Lá eu vou beber Lá eu vou baixar Várias bebezinhas pra poder me consolar Várias bebezinhas pra poder me consolar Várias bebezinhas pra poder me consolar Várias bebezinhas pra poder Vai! Bebe, deixa Bebe, deixa Várias bebezinhas Mari, como é que tá seu fogo, hein? Cê sabe que eu não vou dormir carente Meu fogo alguém vai ter que apagar Daqui pra trás agora é só pra ver Vai! Vai doer me ver te superar Várias bebezinhas pra poder me consolar Várias bebezinhas pra poder me consolar Bebe, deixa Bebe, deixa Várias bebezinhas pra poder me consolar Várias bebezinhas pra poder me consolar Mari Fernandes Marifás bebezinhas pra poder me consolar Eu vou pro rolê, bota pra adorar Lá eu vou beber, Mari vai cantar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder Cê sabe que eu não sei do me carente Meu fogo alguém vai ter que apagar Daqui pra trás agora é só pra ver Vai doer em vez de superar Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Bebe, bebe, bebe já Vários bebezinhos pra poder me consolar Vários bebezinhos pra poder me consolar Mari vai me consolar Xanad, a minha É toda terra pra tocar no parená Gabriel, rei do trigo, isso é Mari Fernandes, o comandante Elite, esse é esse? Elite! Esse é pra você, bebê Trava tudo, viu? Xanad, cê sabe que eu não sei do me carente Isso é um perigo Meu fogo alguém vai ter que apagar Não sou galã de novela da dor Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriquinha não tá sem você toquei Minha bebida preferida nunca foi o whey Essa é a cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha bola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Tô na média, tô numa média boa Bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Martônio é a média, tá numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa E não é me achando Mas nota 7, passa tranquilo E me achando as produções Pedro Feitoce, ó Tamo aí, hein Olha o Lucas Fraga Tem crédito É, cerveja gelada E eu sei que cê gosta De todos não tem um estopo na minha bola Tem não, viu? Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô, tô, tô na média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra ir Ai, eu tô na média Tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas 6,9 também passa de ano Gabriel o rei do trigo Se você não tem fã Eu tô na média Eu não faço propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar, dá logo ou não Vai assistir televisão Não tem pena do meu coração E deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Antes de esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Não vai ter propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos a pegada que tu tem Deixa em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Só quem te ligar, dá logo ou não Ai, assiste televisão Não tem pena do meu coração Não prova outro beijo Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer primeiro Deixa eu te esquecer vai Ei, ei, ei Ei, 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 ei Danos Ei, 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 ei Olha que a vibe tá gostosa, e eu tô legal Bota valor, me chama no grau Novinha se prepara, que o jante voltou Você senta com todo sabor, senta com todo sabor Você senta com todo sabor, senta com todo sabor Você senta com todo sabor Pedro Feitosa Ó o rei do trigo, hein, menino? Jante de avião Novinha se prepara, o jante voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Novinha se prepara, o jante voltou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Você senta com todo sabor, senta com todo sabor Você senta com todo sabor, senta com todo sabor Você senta com todo sabor, senta com todo sabor Você senta com todo sabor, senta com todo sabor A vibe tá gostosa, e eu tô legal Bota volume e chama no grau Robinha se prepara e o Xande voltou Você senta com todo amor Você senta com todo amor Gabriel, rei do trigo Tio na torre do sapato Novo passo é possível A master drive com avião Trilha de mimão Trilha de mim Bota volume e chama no gravação É, já, já, limão O toque que não sai da somente Para cá, do martins É, 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 é Para me virar numa quente LED Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua, ela dava de buzão Do nada venceu na vida E o povo comenta, não olha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viaja um mês lá pra Paris, no outro pra Misterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Tchara, 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 olha que é Juru Maranhá Ela vivia, 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 numa, 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 que te der E nada se botou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha Ela andava de buzão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viaja um mês lá pra Paris, no outro pra Misterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Tchara, 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 tchara Direto da M.A. Shows Miúza, me Lhorn, me Lhorn, me Lhorn E, M.A. Shows Ela faz amor gostoso, pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente, com a picadinha diferente Vem pra minha casa que eu tô na maldade, todo pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho, vai me chupar todinho Eu quero ser o seu pirulitinho, vai me lampe todinho Eu quero ser o seu bombonzinho, vai me chupar todinho Vai me chupar todinho, eu quero ser o seu pirulitinho Vai me lampe todinho, vai me lampe todinho Ela faz amor gostoso, pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente, com a picadinha diferente Olha aqui, vem pra minha casa que eu tô na maldade, todo pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser o seu bombonzinho, vai me chupar todinho Vai me chupar todinho, vai me chupar todinho Vai me chupar todinho, vai me chupar todinho Eu quero ser o seu bombonzinho Vai me chupar todinho, vai me chupar todinho Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você, tu vai me enlouquecer Eu gemido No ouvido E nós dois um duplo é de pé fazendo amor Eu gemido No ouvido E nós dois um duplo é de pé fazendo amor Vai Vai Já vem que eu já tô passando aí pra te buscar Coloca qualquer roupa, não importa que eu vou tirar Tu sabe que eu sei o jeito que te dá prazer Prepara que hoje a noite só vai dar eu e você Tu vai me enlouquecer Eu gemido No ouvido No ouvido E nós dois um duplo é de pé E nós dois um duplo é de pé fazendo amor Meu amor eu gosto quando fica assim a música Eu gemido No ouvido No ouvido Vai Vai E nós dois um duplo é de pé fazendo amor E nós dois um duplo é de pé fazendo amor Jonathan, o homem do sapato pisando comigo em Wagner Olha aqui Olha aqui, você fez Com uma pareia de cavalo Uma sanfona bem tocado Uma morena do meu lado eu tô calçado Com o colê cheio de bebida O som do paredão topado É o cenário da nossa vida de gado Quem é casado se separa e o solteiro casa O que festa de vaquejado há três dias de porra É a disputa rolando e as novinha descendo É a poeira subindo e o forró fumendo É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o porrozão O que festa de vaquejado há três dias de porra É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Quem é casado se separa e o solteiro casa O que festa de vaquejado há três dias de porra É a disputa rolando as novinha descendo O cantor tá cantando e o vaguinho tá bebendo É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada o cara fica só É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Duvido na vaquejada É o tiridão de cerveja de uísque do gogó Tu-tu-tu-pido, na-na-na, não fica só Cantilete, cerveja, Luísque no copo Duvido na maqueteja Chama! Oh, 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 oh Chame a vida Chame a vida Chama! Hoje é dia, vai começar a agonia Se tem forró e botaria Certeza que eu vou tá lá E bota a gente pra ela Na-na-na E pras amigas dela Na-na-na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar Olha que chama a galera Vai começar a parra Viralito na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Olha que chama a galera Vai começar a parra Viralito na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Hoje é dia, 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 dia Vai começar a agonia Ai, se tem forró e botaria Certeza que eu vou tá lá Ai, bota a gente pra ela Na-na-na Pra as amigas dela Na-na-na Deixa a festa rolar E deixa o clima esquentar E deixa o clima esquentar E chama a galera Vai começar a parra Viralito na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy E chama a galera Vai começar a parra Viralito na boca Chapa, fazer pumaça Todo mundo crazy Todo mundo crazy Todo mundo crazy E o arraje Master Drive Meu amigo Pedro Feitoso Me que meu futuro Cê chega em avião Na M.A. Show Supiauí Vai Pega, pega Na avião Chega de avião